Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, vou fazer aqui o review de uma compra que eu fiz na China, no site AliExpress, foram duas compras na verdade, uma compra foram esses dois parafusos universais que a gente usa em câmera em action cams, no caso você pode usar em uma compra na Osmo Action, no SJCAM, qualquer câmara de ação que você tiver, eu comprei esses dois, foi uma compra, um menorzinho e outro maior, se vocês forem ver os dois, tem tamanhos bem parecidos, se medir aqui, vamos ver qual o tamanho deles, esse aqui tem Se vocês verem, ele tem quase 6 cm, na verdade tem um pouco mais de 5,5 cm, 5,5 cm, não sei se vocês conseguiram ver, e esse outro aqui, ele tem 5 cm, exatamente, então o maior tem 5,5 cm e o menor tem 5 cm, Então eles vieram, aqui tem um lugar de parafusar, eles são bem parecidos com os que vêm na própria câmera quando você compra, achei bem parecido, a diferença é que tem essa porca, certo? E essa porca, você pode usar ou não, depende de onde você vai parafusar, você pode usar ou não, geralmente você não usa essa porca Beleza, eu comprei esses caras aqui a mais, que eu já ia comprar lá da China, eu comprei, baratinho, eu paguei 6 reais E no mesmo dia eu comprei isso aqui pessoal, o meu principal objetivo era esse cara aqui ó, suporte giratório Como é que funciona esse aqui pessoal? Vocês podem ver que cara, ele é grandinho, ele é maior do que eu imaginei, maior assim, em questão de grossura Medir aqui para vocês verem, para quem tiver interesse, porque eu vi pouco vídeo dele 2,5 cm aqui de diâmetro, beleza? E o comprimento dele, eles até falam lá no anúncio, mas o comprimento dele aqui ó, são quase 6 cm Beleza? Tá aí ó, quase 6 cm, tá? Quase, quase Qual que é a ideia desse cara pessoal? A ideia dele é o seguinte Eu faço gravações no carro, certo? Inclusive eu vou colocar meu canal aí na descrição para quem quiser ver Canal Família Souza na Estrada, canal de viagens Então o que eu queria? Eu tenho aqui minha câmera Tenho aqui minha câmera E ela filma, né? Ela fica no meu para-brisa, filmando, olhando a pista E às vezes eu queria virar ela, para mim Para que ela me gravasse, né? Gravasse eu conversando com as pessoas Para não ficar só a estrada, às vezes eu queria fazer isso Poucas vezes, mas queria Hoje se eu quiser fazer isso Tem um suporte lá no para-brisa que eu parafuso aqui Tá vendo que aqui é dois pauzinhos Se eu for fazer isso, eu tenho que parar, desparafusar, virar, então não vira, né? Porque eu vou lá, converso cinco minutos e depois eu vou mostrar a estrada Bom, por isso eu comprei esse cara aqui Então se você tiver esse objetivo, eu vou te mostrar aqui como é que funciona Ó, ele encaixa perfeitamente aqui no suporte, tá? Pode ser, vai ser nessa parte de três que você vai encaixar Pode ser essa Osmo Action, pode ser a GoPro, pode ser a DJI Aliás, DJI é a Osmo Action, essa aqui Pode ser uma SJCAM, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então encaixa perfeitamente Tá? Daí você vem com o parafuso aqui Pode ser o maior ou o menor Tanto faz Aí você vai enroscar, né? Deixa eu enroscar aqui para vocês verem Deixa eu colocar assim que eu consigo ver Aí Enroscar perfeitamente Tá? Aí vamos ver se ele dá aperto Já fiz um teste, mas Ó Ele em si, pessoal, ele dá aperto Ó, ele em si dá aperto Não é tanto, tá? Eu acho que é uma boa Usar aqui o Usar essa porquinha aqui, tá? Pra dar mais aperto Depois usar uma chavinha, sei lá Vou até aqui mesmo, né? Beleza Aqui deu um aperto Ficou firme Tá bem firme Beleza, tá firme Então olha só Tô aqui Vou deixar aqui ajustado Esse é o ponto Tô aqui lá com a câmera Gravando a estrada Aí eu quero Virar a câmera pra mim E o pessoal me ver Basicamente Com ele no lugar Eu vou pegar e Virar Virar a câmera, né? Quando tiver ele Parafusado Vai fazer mais sentido Eu pegar a câmera E virar assim, né? Mas eu viro pra direita Aí essa pecinha aqui em cima Que é dura Ela não é tão dura, tá? Eu acho que com Você virando a câmera assim Ela vai virar de boa Mas ela é bem firme Ela fica bem firme Ela não chacoalha nem nada Na hora que eu virar aqui A câmera vai ter virado pra mim E aí eu vou conseguir ir lá Conversar com o pessoal Tudo Quando eu terminar Eu desviro, tá? Então assim, ó Ela é dura o suficiente Pra ficar firme Ela não tem jogo Bem firme Mas não é tão dura Por exemplo Pra que a câmera Descole da ventosa, sabe? Acho que não vai chegar Nesse nível Dependendo se sua ventosa Estiver meio fraca Eu acho que pode acabar Soltando, tá? Eu uso Feita dupla face Inclusive eu indico Que vocês também Usem fita dupla face Ao invés de ventosa No caso Fita dupla face Eu acho que Zero chance de arrancar Beleza, galera? Então é isso Quem tiver dúvidas Se quiser perguntar Ó Vou mostrar aqui Pra vocês verem Porque daqui, ó O encaixe, pessoal Esse encaixe aqui É exatamente o mesmo encaixe Que a câmera tinha Então esse adaptador Ele vai funcionar Perfeitamente No lugar Que a sua câmera Encaixava Tá bom? Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Quem tiver dúvida Tanto sobre o Sobre o parafuso Quanto o adaptador Só colocar nos comentários Que eu respondo, tá? Os dois Esse par de parafuso Custou seis reais Essa pecinha Custou seis reais E vai quebrar um puta galho Vale bem a pena Cara, ele é de alumínio Dá a sensação de ser muito resistente Ele é de alumínio mesmo Não é plástico E chegaram em 14 dias Pessoal aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Tá impressionante Foi muito rápido Não fui taxado Comprei dia doze À noite Aqui em São Paulo No Brasil E chegou hoje Dia 26 de outubro Então 14 dias Corridos Chegou Muito rápido Para uma compra na China Realmente muito satisfatória Os dois seis reais Por frete grátis ainda Acreditem se quiser Tá, cara Valeu muito a pena Tá Vou testar no carro É Pelo que eu estou vendo aqui Eu não vou me decepcionar Realmente valeu a pena E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Dê um like E Dê um like E se inscrevam Pessoal Para mais vídeos como esse aí Tá De compras que eu faço E mostro minha experiência com vocês Até o próximo vídeo